Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Tatiane, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu decidi vir trazer um vídeo muito pedido lá no meu Instagram. Muitas pessoas já me pediram para mostrar como que eu faço o meu delineado e eu decidi trazer aqui para o YouTube. Aproveitando, se vocês ainda não me acompanham lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela e também aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos começar! A primeira dica que eu vou dar para vocês é a dica da fita. Com certeza vocês já ouviram falar, já devem ter visto algum vídeo também de gente usando fita para auxiliar no delineado e realmente funciona. Hoje em dia eu ainda uso muitas vezes porque eu gosto bastante dessa dica e funciona. Eu sempre começo aplicando a fita na direção que eu quero que fique o gatinho do delineado. Se vocês quiserem que o gatinho fique mais em pezinho, colem a fita mais em pé. Se vocês quiserem que o delineado fique mais reto, colem a fita mais deitadinha. E assim por diante. Lembrando sempre de colar bem rente aos cílios inferiores. Depois eu começo a fazer o delineado pelo meio e vou puxando o traço para as laterais. É muito importante começar com o traço bem fininho, porque se acontecer de borar um pouquinho, tem como ir engrossando aos poucos. Agora eu faço a parte da frente, o cantinho interno. E por último eu faço o gatinho do delineado. Agora na hora de fazer o gatinho do delineado, eu começo puxando do cantinho do olho em direção à fita. Nessa hora vocês fazem o tracinho do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Agora eu puxo da pontinha em direção ao centro do olho, ao centro do delineado. E vou só ajustando algumas falhas, corrigindo e deixando o delineado bem gratinho. Pronto gente, um lado já tá feitinho. Eu gosto dele assim bem fininho mesmo, bem pequenininho. Não gosto do delineado muito grosso, porque como eu tenho o olho um pouco grande, eu não acho que o delineado grosso fique legal. Mas se vocês gostam, é só ir engrossando e só vai. Parece que tá bem borado aqui, mas quando eu tirar a fita vocês vão ter a surpresa. A fita realmente ajuda bastante gente, apostem nisso. Agora desse lado eu vou fazer sem a fita. O problema agora é fazer igual ao outro lado, né? No outro olho então eu faço a mesma coisa. Começo o delineado pelo meio e vou puxando o traço pras laterais. Uma dica muito boa que eu dou pra vocês na hora de fazer o gatinho do delineado. Fazer o traço bem fininho, bem fraquinho. Pra comparar com o outro olho se tá igual, na mesma posição. Pra depois poder fazer bem marcadinho e continuar o delineado normalmente. Agora eu pego a pontinha do gatinho e puxo um traço pro centro do olho, pro centro do delineado. Depois é só ir ajustando algumas partes pra ficar pelo menos parecido com o outro olho. E corrigindo algumas falhas. Prontinho gente, dois delineados feitos. Espero que vocês tenham pegado essas diquinhas que eu dei aí pra vocês. É muito importante também vocês começarem a fazer o delineado bem fininho e aos pouquinhos ir engrossando. Porque muitas vezes acontece de ficar um olho diferente do outro. Aí a gente quer consertar e vai engrossando, engrossando. Quando vê a gente tá virado num panda e não tem como melhorar mais. Então é muito importante começar a fazer bem fininho. E se precisar tem como engrossar ainda um pouco, tá bom? Espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Pra quem tem dificuldade, que tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo e que eu fiz com muito carinho. Se vocês gostaram, deixem o like aqui pra mim que é muito importante. Me ajuda muito. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam. Ideias, sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Posso trazer pra vocês também os outros passos da maquiagem. Já trouxe pra vocês aqui o vídeo ensinando como que cola cílios postiços. E posso trazer os outros passos também. Deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de assistir, tá bom? Não se esqueçam de me acompanhar também lá no meu Instagram que eu posto bastante coisa legal por lá também. E claro, se inscrevam no canal. Eu tô com várias ideias legais de vídeos pra trazer aqui pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Não se esqueçam de ativar o sininho também. Pra receber todas as notificações de quando for sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!